Foram definidos os confrontos dos mineiros na Copa do Brasil, onde os adversários são quatro mineiros na competição. O Cruzeiro vai jogar contra o São Raimundo, de Roraima. O Boa Esporte pega o Villainense, de Rondônia. O Atlético pega o Campinense. E o América pega o Santos, do Amapá. Vale lembrar que na competição, nessa primeira fase, os times visitantes jogam pelo empate. E se avançarem os quatro mineiros, Cruzeiro e Boa se enfrentam na próxima fase. Só que no ano passado eram sete representantes de Minas. Esse ano foram apenas quatro. O futebol de Minas está em decadência? É sempre ruim, né? A gente sempre cobra aqui mais investimentos, principalmente do futebol de base. Mas aí a gente faz o comparativo. Olha a dificuldade que os grandes clubes do Brasil estão passando. O próprio Cruzeiro, que caiu para a Série B, vai ter uma redução drástica de arrecadação, de receitas. Outros tantos clubes também que já num passado recente tiveram um passado de glória. O próprio São Paulo, que vendeu, vendeu, vendeu os seus ativos da base aí, mas ainda passa por dificuldade. Se está difícil para quem sempre teve uma facilidade, imagina para quem está tentando se reerguer. É lógico que é muito ruim. O futebol precisa ser estudado, principalmente na questão da gestão, no planejamento. A própria federação, que na maioria dos jogos do Campeonato Mineiro, recebe mais dinheiro que os próprios clubes que estão fazendo o espetáculo. Se não houver uma melhor redistribuição das verbas do futebol, vai ser muito difícil os pequenos se manterem, viu André?